O treino de clicker, clicker training, não necessariamente precisa ser um clicker. Ele pode ser um treino de luz. Então, se você pegar um cachorro que é surdo, que ele não ouve o clicker, você dá um sinal de luz. E o sinal de luz tem que ser sempre igual. Pode ser um click na luz vermelha, sabe o laser? Então, com luz vermelha na parede, aquele cachorro entende que ele ganhou. Então, toda vez que ele vê a luz vermelha, ele vai ganhar. O clicker pode ser tudo, menos a boca. Porque a boca não é igual, ela não tem a mesma frequência eterna. Então, dá a diferença, o cachorro sabe sinalizar isso.